Todos os trabalhadores perdem com a reforma da Previdência proposta pelo governo. Mas as mulheres perdem mais. Na proposta, a idade mínima para a mulher ter direito à aposentadoria será a equiparada dos homens. 65 anos, ou seja, 10 anos a mais de trabalho, sem levar em consideração a histórica diferença salarial e a jornada dupla de trabalho. Isso não é reforma, é o fim da Previdência. Não a PEC 287. Fena Fisco.